Bom pessoal, nós estamos aqui, o vídeo de hoje é mostrando mais um lugar produtor, mais uma fazenda do agroturismo, nós vamos mostrar aqui a placa, fazenda Carnielli, berço do agroturismo, cafés especiais, queijo, sopolfo, bar e outros, são produtos fabricados aqui nessa região, olha só que coisa linda aqui para baixo, nós vamos chegar lá para conhecer, nós estamos passando aqui na pista e vimos esse lugar aqui e estamos chegando para conhecer, deixa eu ver aqui essa plaquinha, bem-vindo a família Carnielli, horário de atendimento, segunda sábado de 8 às 17h30, aos domingos 16h30, de 8 às 16h30, então nós vamos lá né Sônia? Vamos lá, vamos lá para a gente conhecer, vamos conferir, esse negócio de perto, conferir mais um, tá? Nós vamos descer gravando aqui, vamos chegar lá e vamos mostrar para vocês, é mais um videozinho rápido aí, não perca esse vídeo, fica até o finalzinho para você ver tudo, tá bom? Nós vamos descer aqui ó, e vamos ali embaixo para a gente ver esse negócio de perto né, família Carnielli, vamos ver o que tem aqui embaixo, já tem um monte de turista ali, um playground aqui, é um lugar bonito, muito bonito, eu vou fazer umas imagens aqui de dentro, para mostrar para vocês aí, com detalhes, tudo que tem por aqui. Bom, então nós já paramos aqui, tá? E nós vamos andar por aí agora, mostrando um pouco para vocês. um cheirinho de café, um cheirinho de café né, café torrado, café novo né, então vamos mostrar um pouco disso aqui né, ali tem uma loja né, loja da Fazenda Carnielli, muito bonita né, coisa linda isso aqui, olha só como tem IP, nessa região lá em cima tem mais IP ó, tá maravilhoso, tem Playground, Júlio, cansado a brincar, um lugar muito interessante, ali em cima passa a pista né, onde nós estávamos vindo, e aí nós chegamos aqui para conhecer esse negócio de perto aqui, certo? Então vamos andar um pouquinho aqui, depois nós vamos mostrar a lojinha ali por dentro, acho que a gente vai estar mostrando aqui um pouco para vocês, passou uma lagartica ali correndo, aqui ó, deve ser onde eles preparam algumas coisas, onde tem os maquinários aqui né, interessante isso ali ó, aqueles maquinários de preparar o negócio, moega, secadora, aqui está o secador, eu acho que é um funcionamento do negócio aqui, tem um negócio grande mesmo né, família de italianos aqui, faz coisas interessantes, já tem, usina, um monte de coisa, muita madeira ali para, para queimar né, para fazer o funcionamento do negócio aí, olha só, embaixo tem trilhas ali, indicando ali que dá para fazer trilhas por aí, aqui ó, que bonito né, um playground, para a criançada brincar aqui, aqui ó, casamento de Enedina Zorzal e Domingos Carnielli, 30 de 5 de 1950, mais histórias aí ó, história da família Carnielli, aqui ó, família Carnielli, da Itália ao Brasil, venda nova de imigrantes do Espírito Santo, sente só, é muita história né, ali ó, coisa do século 19, de 1893 a 1920, interessante né gente, muita história aqui hein, um objeto aqui, não identificado, o que seria isso, um fogão? depois eu vou perguntar, e aqui em cima tem café, são cafés especiais aí, coisas dos antepassados da família né, inclusive esses banquinhos aqui com certeza, e as bandeiras né, olha só, e aí a lojinha, nós vamos entrar lá para mostrar para vocês, os produtos que tem aí dentro, olha só gente, a loja da família Carnielli, tá, queijos de vários tipos ali, um negócio lindo ó, muitos doces, muita coisa boa, e aí o socol é isso? É, socol, lomba defumada, linguiça defumada, da carne do pernil, olha só, que delícia aí, os queijos também são todos leite? Todos, esse é o Morbier, um queijo de origem francesa, parmesão especial de dois anos e meio, quatro três, tipo um grano quadrante, parmesão meia-gura, show de bola, o seu nome? João, João, este é o João, meu xará, eu também sou o João, tudo bem? João Carlos, e aqui o socol, socol do filé de lombo, socol com a gordura que é da carne do pescoço, olha, isso é uma delícia né? Vocês provaram? Ainda não, mas depois a gente vai provar ali, provar doce de leite com nata, opa, provar com minas, padrão com orégano, com lombo defumado, os dois juntos, nossa, vai ficar muito doce de leite com nata, obrigado pela dica, a Sônia vai tomar um café ali, estou mostrando aqui um pouco do que tem dentro da loja, olha só, quanta coisa boa, mel, tem aqui muitos doces, olha só, quanta delícia, açúcar mascavo, feijão, canjinho, espadinha de marisófica, muita coisa legal aqui, canequinhas lindas, vamos tomar um cafezinho aqui, tudo bom, que o João está oferecendo para nós aqui, o meu negócio, olha que chique, olha que chique gente, vou provar um cafezinho, olha só, a Sônia está degustando ali um queijinho, um cafezinho, um cafezinho especial, está me servindo um cafezinho, um cafezinho, um cafezinho, um cafezinho, ah, nós vamos provar sim, está preparando ali, olha o café, carne e elio, Corrado e mugreiro Tudo coisa daqui Estou recebido por vocês Olha só Xícara personalizada Um cheirinho Gente, esse povo, meu Deus Nossa, uma delícia Lá de cima a gente estava sentindo Uma delícia mesmo Uma delícia Hummm Hummm Uma delícia Uma delícia Leite vindo A venda nova do imigrante passa por aqui Que falha, perna Esse lom defumado pode virar supor Morbier, um peixe de origem francesa Qual o nome? Morbier Morbier é um peixe de origem francesa Mal Só seis famílias podem usar um selo aqui Não faz mal Ele gastou onze anos, né? Essa hora Estava pedindo mesmo um cafezinho, gente Bom demais Muito bom Você vai me falar sobre esse café aí Né? Esse café que vocês... Não sei se eu vou te falar bem Ah Esse café Qual é a diferença dele do outro café? Agora você vai provar um exótico Um café de altitude De mil a 200 metros de altitude Ele vai mudar o sabor Ele vai ter um sabor cítrico Como se fosse uma laranja lima Olha É um café exótico Interessante, né? Ele é produzido de uma região alta, é isso? É Mais de altitude Olha Então vamos ver aí O sabor O sabor que tem Eu quero ele sem açúcar Sem açúcar Sem açúcar Sim, com certeza Olha Vamos ver aí Tá colocando aqui pra mim Você vai ver se tem esse sabor mesmo Realmente Sim, sim Nossa senhora tá degustando dela ali, ó É bem exótico, gente Muito bom Beleza Então vamos lá Muito magro também Olha É esse aqui, ó Olha só Realmente Ele tem lá no fundo um saborzinho de laranja mesmo Você vai sentir mais no finalzinho assim, né? Aham É mesmo Aquele amarguinho da Da laranja lima, né? Olha só, gente Que delícia, gente Que coisa Tchintin 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 Pó Como diz o italiano Tchintin 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 Ali, ó Delícia 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 E aí tá na versão sem perfumar e aqui da defumada, faltou o seu É, faltou o meu Ele não reclamou porque quer Não reclamei né? É, que ele não chora no mal É, ele não chora? Vamos ver aqui Ele já tá defumado Sai do café? Bom, hein? Esse aqui é o defumado Esse aqui é o defumado Defumado, delícia Muito adoro, hein? É As diferenças aqui O europeu faz um queijo Naquela situação Aqui a gente pega em Minas e quer fazer Estaturado Não, eles fazem um queijo Com meio de 70 dias Então é superfeições já É milenar Agora vamos provar um francês aí Opa Esse queijo aí Pra ele falou que é batido pra mim também Isso é pra trabalhar alta gastronomia É? É pra esconder quando chega a visita A visita chega e fala que pena que não tem um queijo Acho que estragou Acho que estragou Tem uma faixa preta no meio ali Tem uma faixa preta no meio ali Vou ter que jogar fora Aí vai lá e deixa guardadinho Pra depois Esse aqui, ó Já tá com 33 meses Olha só Deve ser dois dias, um minuto e um segundo É E esse tempo, né Esse tempo, ele faz toda a diferença, né É igual o caso do vinho, né É Mas fica isso daqui Igual a criança Vai de criança Vai tomando ponta É E depois na hora de comer Pegacinho bem pequeno Pra não engasgar, tá Ah, sim Isso daqui É Isso daqui é uma reserva Doce de leite com nata Doce de leite com nata Doce de leite com nata Hummm Olha só Na contra a luz Muito legal Vai atrapalhar o café É Agora você tira o gosto, ó Deixa eu provar isso aí Isso daqui, cuidado com os meus dentes, ó Ah É isso aí o pessoal que fala aqui Porque nunca botou na boca o tipo Um negócio assim Hum 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 Pode se classificar como um legítimo tipo grana Que é esses especiais todos que estão aí Sim Essas peças maiores aí, menor Tá tudo especial Tudo especial Uma coisa incrível É Isso daí já tem É O que a gente Vamos Para o princípio Pra você elaborar produtos de alta qualidade Na verdade A academia deve estar aqui dentro Pra que que nós estamos estudando as pessoas? Agora eu posso dizer assim, ó O cara que estudou sabe menos que eu que antigamente fazia ciclos Então esquece a sua parte Comprar um dia de hoje Um dia de hoje Tem tecnologia Tem produtos Pra fazer produtos de alta qualidade Sem Sem Envergonhação nenhuma de Falar que o queijo A minha avó falava que o queijo não estava bom naquele dia Porque é a lua Hum Não tem mais essa desculpa É Não é culpa da lua E aqui é a história do Socol Não sei se você conhece Não Socol hoje é uma indicação geográfica No mundo Seis famílias podem usar esse selo Só quem vê na aula O MPI reconhece A notoriedade deste território aqui Que não é o município inteiro Onde pode ser feito É uma IG Indicação geográfica Geográfica É Aí essas seis famílias Elas recebem esse selo Só elas que podem usar por enquanto Sim No mundo Ele vem de uma carne Que vem da história dos italianos Que eles guardavam essa carne Curtida ao tempo Foi de uma forma E essa carne era a carne de pescoço Ah sim A frase carne de pescoço Vem daqui É Você é carne de pescoço Carre de pescoço É Carregulha essa carne no peritone Pra entender melhor Mas na pele fininha da barriga Estava sobrando Sim Cada porco só dá dois vinhos assim Desse tamanho Que O que que é a tradução correta Para o italiano Copa lombo Cupa Carne do pescoço Isso é tremulo Dialética Você vai para o veneno Que é a nossa região Puscollo 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 Carne do osso Do pescoço Ah sim E na toscana Mais um dialeto Capo Ollo Ah sim Então para dizer da mesma carne É Aí Isso daqui Os nossos italianos Que vieram trouxeram Essa forma de guardar essa carne E ele achou isso lá na antiguidade Fazendo esse temperou e temperou Na hora que ele curtiu gastou 3 meses E esse daqui gastou 3 vezes 3 meses É 1 quilo vira 400 gramas Olha só Aí ele achou um jeito de guardar Para comer depois Ah sim Para a antiguidade Foi o machado Sim Uma carne que ninguém queria Para começar Segundo Posso comer depois Bom esse é pequeno Vou fazer todo o piraguion Então aqui está sem a gordura Sim No registro aí O Espírito Santo reconhece Socol para essa parte sem gordura Sim E o Socolo Porque nós somos do Veneto Isso passou pelo estado Foi Nem tem a placa O rótulo aqui de O Socolo Ainda porque é recente Gastou Já tem 12 anos Ou seja E aí a gente recebe mais um selo Importantíssimo Aqui está o selo do IDAF Selo do município e do estado Esse selo arte É o primeiro selo arte Dado ao Brasil Foi dado por expedição Porque não estava organizado Ou seja Isso daqui recebe Porque atrás disso Tinha total organização Comprovada E vai e vai E vai Então isso é interessante Muito legal Muito legal É Essa história aí Para os nossos É um produto notório Sim Nada tem esse sabor Realmente É E aqui A gente tem que ampliar esse discurso Eu pude participar Isso daqui Você goste ou não goste A gastronomia nos ensina o seguinte Aqui está o sabor original de um primeiro produto no mundo curtido ao tempo É Então o seu gosto Mas é A origem Mas é gostoso de verdade É muito interessante Eu gosto de estudar também Os nossos espectadores do canal TV Noroeste RJ estão recebendo aí uma aula Uma aula realmente com histórias Uma coisa bacana que nós estamos preparando aqui Muito legal Muito legal Muito legal Ela queria provar o queijo 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 Ah, tudo Vamos lá Esse daqui então só sem gordura Sem gordura Tá Então esse daqui Então esse daqui ficou Sopol e O Sopol Ah, show de bom Nós queríamos o nome original Isso aí E o nome do senhor? Leandro Carriere Leandro Carriere Nós tivemos uma aula aí O senhor Leandro Carriere Vamos lá Vamos lá Vamos degustando aí o Socol É forte que da região Socol Nós tivemos ali uma aula agora com o senhor Leandro Carriere ali Falando sobre o produto Muito bom Gente, para quem me conhece Sabe que eu sou um consumidor desse produto aqui Pólen a pícola Pólen de abelha Olha só Aqui eu encontrei bem Tá Aqui é um potinho de 120 gramas Isso aqui a gente consome um pouquinho todos os dias de manhã E é uma maravilha Eu consumo isso já há mais de 10 anos É um produto maravilhoso Fabricado pela abelha Vocês pesquisem aí na internet sobre o pólen de abelha E aqui na loja da família Carnielli aqui né Na fazenda Carnielli Você encontra o pólen de abelha Eu não vou perder a oportunidade De levar esse produto para casa Porque o meu está acabando E eu preciso continuar usando Porque isso é muito bom para a saúde viu Coisa muito boa A loja está cheia Nós tivemos aí Uma boa informação ali do seu Leandro A respeito de tudo aqui que eles produzem Com uma história maravilhosa Certo? E esse é mais um vídeo que nós estamos produzindo aqui na nossa viagem Em Venda Nova do Imigrante Conhecendo aqui o que tem de bom nesse lugar E aí Sônia, gostou? Amei! Olha o cheirinho Lembra que eu falei que o cheirinho do café estava vindo aqui? Nossa Deus! Gente, que delícia! Café exótico É uma coisa impressionante Ele falou que é um café colhido nas alturas Em lugares muito altos E que tem um sabor de laranja lima E tem E realmente tem aquele amargo da laranja lima no final Esse é um café exótico E tem outro né Que é uma delícia Tudo delícia Fizemos tanta degustação Comemos tanto negócio de queijo Requeijão Socol Lombo defumado Nós estamos jantados já Na verdade Fizemos ótimas imagens Nós estamos felizes aqui Por ter feito esse belo vídeo Muito obrigado a você pela audiência aí Por você que ficou até o final do vídeo Compartilhe aí com seus amigos E olha É um lugar que vale a pena você visitar, tá? Você passando aqui por Venda Nova do Imigrante Procure aqui a Fazenda Carnielli Porque faz parte de um roteiro turístico aqui Do agroturismo E é um lugar realmente encantador De produtos maravilhosos, ok? Ah, encontramos também Que a gente estava procurando já Que acabou Nós fazemos uso Já desde quando? Ah, desde 2009 É, 2009 Que a gente usa É o Pólen de abelha É, Itaperuna Acabou lá É Manipulações lá E não chega Nunca que chega Aí aqui nós encontramos É verdade E nós estávamos querendo comprar novamente E encontramos aqui Nossos queridinhos Nossos coração milagrosos É verdade Pólen de abelha Pesquisa aí pra você ver O que que é o pólen de abelha, tá? Bom, gente Muito obrigado pela audiência Nós ficamos por aqui nesse vídeo Mas vem muita coisa legal Muita coisa bonita aí pela frente Não perca os próximos vídeos, ok? Seja muito bem-vindo ao Canal TV Noroeste RJ Fique na paz Tudo de bom pra vocês Vem com a gente sempre E assim vai Tchau Legenda Adriana Zanotto